Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamita Minaga, tô aqui pra propor um projeto pro Impacta Sabin e a nossa ideia surgiu a partir de uma experiência que eu tive quando eu tava chegando às 6 horas da manhã e eu visitei uma das tias da limpeza e eu fui lá e dei um abraço gostoso nela e ela falou assim, só de receber esse abraço já recupera minhas experiências e aquilo ficou até hoje no meu coração e com o objetivo de olhar pra eles, de mostrar que eles têm valor de falar que eles são importantes e de mostrar nossa gratidão o meu grupo decidiu propor pra eles uma tarde de beleza pras funcionárias do Sabin o nome do nosso projeto é Vendo a Beleza no Próximo e é isso, é esse impacto que nós queremos gerar, é esse espírito de gratidão que a gente quer devolver e proporcionar um momento que elas sempre lembrem e vejam o quão especiais eles são importantes e que esse momento recupere sempre a experiência de cada uma delas é isso, obrigada!